Legal? E aí, velho? Ó, esse velho veio de Campinas pra te assistir, então... O meu, ele pode tomar no cu! Ai, cara, tô jovem, tomei chevete! Sabe o que é chevete? Sabe o que é chevete, não? Já tomaram chevete? Tomou chevete? Corote! Tomei quinta-feira, tô louco até hoje! Dióxido escuro de noite, mano! Não, já tomou, velho? Já tomou, velho? Já? Chevete? Corote, quizuque... Ah, de baunilha! Água de coco, é! Véi! Gasolina! Cinza de cigarro de maconha! Aí ele escoa na cueca do mendigo e cê bebe! Uh! Que loucura, cara! Fui sair com o jovem, acho que tive um corote, mano! Tava viajando, e aí os caras falaram, ah, vamos pra uma balada, pra um swing, já foi no swing, velho? Véi! Os caras falaram, ah, tem um ônibus dentro da balada! Era um swing, tem um ônibus dentro! Eu falei, um ônibus, os caras é, eu falei, eu vou, só pra ver o ônibus! Tinha um ônibus estacionado, julho pra vocês, um ônibus dentro da casa do swing, e o povo fodendo dentro do ônibus! Vocês entenderam? É um ônibus, e não tinha nem acolchoado, não! Eram os bancos secos, e o povo arrochando dentro do ônibus! Dando o cu dentro do ônibus, o povo dando o cu dentro do ônibus! Chegando com a cabeça pra fora, tudo coisa, e os caras arrochando, em cima da catraca, os caras metendo a rola no cara! Eu falei, cara, eu preciso atrapalhar isso aqui, de algum jeito! Eu acabei de tomar uns corotas, eu tô louco aqui! O povo fodendo, uns olhos, 30 pessoas no ônibus fodendo! Eu já entrei em ônibus de manhã cedo, pra pessoa dar cheira na sovaco, já viu? Aquele cheiro que deu no sovaco! Esse ônibus tava fedendo a cu, tava fedendo a cu! Aí eu entrei, eu falei, não, vou atrapalhar, todo mundo fodendo no ônibus! Aí eu entrei, eu falei, boa noite, o povo! Falei, eu podia tá matando, eu podia tá roubando! Mas eu vim pedir a inteira pra um corote aqui, com vocês aqui! Não, quem tomou corote sabe, mas de fim de carreira do caralho, velho! Você tomou já, né? Não dá vontade de virar mendigo, não dá vontade de virar... Pô, dá vontade de sair dormir debaixo da ponte, na hora, dá vontade de dormir aqui! Sabia que ser mendigo não é um mau negócio, não, cara, hoje em dia não! Eu vi os mendigos em São Paulo, juro pra vocês, pegando Uber! Eu vi, Black, saí debaixo da ponte com iPhone 13 Max, chamou Uber, Black, Honda Civic! Quanto é o celular, mano? Um A72! O mendigo tá melhor que você, velho! Não é mau negócio, não, cara, ser mendigo, não! Eu não sei esse... Eu tenho uma sorte, eu sou para raio de maluco, velho! Eu sou para raio de maluco! Eu sou para raio! Onde tiver... Já presta atenção que nos McDonald's, todo McDonald's tem mendigo! Né? Todo McDonald's tem mendigo! Eu acho que é uma franquia, quem vê? Aí o McDonald's pesquisa, canta... Não, eles vão por uns mendigos! Tudo McDonald's... E é foda, porque às vezes você vai no McDonald's com pouco dinheiro pra comprar um lanche e o mendigo tá comendo um lanche melhor que o seu! Já viu isso? Já não! Você entra perto do McDick, que é mais barato, volta lá, o mendigo tá com duplo de picanha! Você fala, filha da puta, cara! Esse dia o mendigo, eu entrando no McDonald's, o mendigo falou, me compra um lanche! Eu falei, qual que você quer? Ele falou, o McLanche feliz! Eu comprei, cara, porra! Aí eu dei pra ele e fiquei com o brinquedo! Ele falou, me dá o brinquedo? Eu falei, não, pra que que tu quer o brinquedo? Ele falou, pra minhas crianças que tá em casa! Eu falei, em casa? Alguma coisa errada não tá certa aqui, caralho! Não, quem sabe, o McDonald's tem mendigo, aí o Burger King, com inveja, botou uns nóia! Os nóia com corote! Aí veio o Bob's com inveja e botou uns mendigos de cliente! Porque o Bob's é foda, né, mano? A única coisa boa que eu já comi no Bob's foi a chapeira! Ih, saudade! Aquele cheiro de... Mas não sei, cara, ser mendigo não é o mau negócio! Eu nunca... Repare, eu nunca vi um mendigo calvo! Nunca vi um mendigo careca! Eles têm a cura do calvície, os filha da puta! Eles têm a cura do calvície! E já pensam como o mendigo, ele tem o poder de acabar qualquer conversa... Ele tem o poder! Às vezes tá conversando de boa numa praça, no canto... Chega o mendigo, ele acaba com o assunto! Né? Ele chega... E na hora você... Para o assunto e fala... E aí? Acaba o assunto! Acaba o assunto! E já tava em São Paulo fazendo show em São Paulo, acabou o show... A gente foi pra aqueles bazinhos de calçada... Que tem aqueles bazinhos de calçada... Aí pediu a pizza... Cara, eles têm o faro, mano! Chegou a pizza... Eu avistei! Lá vem! E lá vem! Eu anso de cortar a pizza e lá vem! E eu aqui, de cabeça baixa... Não, 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 não! Todo mundo já fez isso! Não, 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 não! Aí chegou bem pertinho! Boa noite! Boa noite! Falei, diz, doido! Deu real! Falei, pra que que tu quer real? Pra eu comer! Porra, aí dá um ruim no coração! Falei, quer uma pizza? Falou, não, tem queijo! Falei, como assim? Falei, não, só vegano! Olha que filha da puta, cara! Falei, como assim, vegano? Falei, não, só mexe em lixo orgânico! Ah, ah! Falei, como assim, vegano? Falei, queijo! E aí, como assim, vegano? Falei, queijo! Falei, porra! Se, eu, eu... Falei, queijo! O que é isso?